Olá a todos e todas. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui no meu canal sobre intelectuais africanos. Isso é baseado num livro que eu e o professor Silvio Cavallo de Almeida a gente organizou, chamado Intelectuais das Áfricas. E eu estou falando um pouco sobre cada um desses intelectuais. O intelectual de hoje é o Achille Mbembe. Estou falando em português, o sotaque para falar Achille Mbembe é diferente, mas enfim, estamos no Brasil. Bem, esse é o primeiro intelectual que abre a nossa obra. É o texto construído por José Rivaí, professor do Rio Grande do Sul. E o Rivaí faz um pouco sobre essa trajetória de Mbembe, a trajetória pessoal dele, desde os primeiros estudos, dos primeiros trabalhos, até as discussões mais contemporâneas. Eu acho que Mbembe hoje é o intelectual africano mais conhecido no mundo, talvez, pelo menos hoje, por conta das suas ideias, dos seus conceitos, né? Sobretudo dois conceitos, que é o conceito de necropolítica, que em tempos pandêmicos está muito mais evidente. E também de como os estados teológicos, os estados nacionais, as relações entre religião e estados nacionais, né? A gente tem um governo de Jair Bolsonaro aí que mostra um pouco de como isso está embircado, e não é só uma questão do Brasil, Estados Unidos, outros lugares também. Então, as ideias dele são ideias que estão muito em debate, né? Porque houve acertos teóricos deles que chamou a atenção das pessoas em relação à sua obra. Bem, o Rivaí faz, nesse livro, um pouco da trajetória dele, que nasceu em Camarões, teve uma formação nas missões, né? Eu falei isso no vídeo anterior, da influência dessas missões na formação desses intelectuais, né? E se preocupou muito em fazer estudos locais sobre cristianismo, né? Sobre realidades locais ali do sul dos Camarões, né? Ele tem uma formação em Camarões, depois ele vai para Sorbonne, onde faz a tese de doutorado dele, e depois ele vai meio que para o mundo, né? Isso aí nos anos 80, a Fundação Ford tinha uma bolsa de pesquisa, ele meio que viaja para vários lugares do mundo, né? Inclusive, ele esteve no Brasil nos anos 80, né? Fazendo trabalho de pesquisa, e constrói também um livro chamado, na verdade, uma pesquisa publicada no Brasil, chamada África Insubmissa, Cristianismo, Poder e Estado na Sociedade Pós-Colonial, né? Então, assim, o Riva aí escreve assim, o eixo de articulação desse livro baseia-se na ideia da existência, de uma conexão, no plano simbólico, entre o cristianismo implantado ou difundido no contexto da denominação colonial e os meios de ação e de poder dos estados criados no pós-emancipação, chamada de estados teológicos. Esse conceito de estados teológicos é um conceito muito, muito, muito interessante. Eu acho que ajuda a gente a pensar o Brasil do Jair Bolsonaro, ajuda a gente a pensar também os Estados Unidos do Trump, né? Então, é um conceito que se atualizou e tomou outras dimensões para além do continente africano, né? E aí, nas trajetórias dele, ele passa depois pela Codesiria, né? Onde ele tem um embate, né? Codesiria é um mecanismo, um órgão de pesquisa, né? O Conselho para Desenvolvimento das Ciências Sociais na África, né? Que é sediado em Dakar, em que ele, na verdade, faz uma ruptura das suas formas de pensar, né? Uma crítica ao essencialismo africano, né? Ele racha um pouco com o pensamento ali das Codesiria com a ideia do essencialismo africano, né? Isso está muito presente em um texto que foi publicado aqui no Brasil, chamado As Formas Africanas de Autoinscrição. Acho que ali ele dá uma porrada mesmo com a ideia da essência africana, o que seria essa essência? Será que existe essa essência? O que é ser africano, né? Então, e depois dessa experiência na Codesiria, ele parte para os Estados Unidos, onde ele tem contato com os estudos pós-coloniais e ele tem contato com o Pogo e o Roy ali do Atlântico Negro, né? Que constrói aquele livro que chegou no Brasil com o Atlântico Negro e que isso também influencia muito a sua obra, a sua perspectiva, seus entendimentos. E se você pegar a obra Crítica da Razão Negra e ler com o Atlântico Negro, você vai perceber um pouco dessas influências aí dos dois, né? Como, na verdade, desculpa, a influência do Guilhoy no Ximbembe porque o Ximbembe escreve de alguma maneira depois, apesar do que eu acredito que a Razão Negra tem coisas também dos primórdios do pensamento dele, né? E também é nesse contexto que ele começa a desenvolver, né? Depois desse contato com os seus pós-coloniais, que ele retoma um pouco, ou Foucault, né? Retoma a ideia de biopolítica e consegue construir aí o conceito, consegue avançar no conceito de biopolítica através do conceito de necropolítica, né? Que é a ideia de que a soberania do Estado passa pela decisão em quem deve viver e em quem deve morrer, né? Ou seja, é um pouco do que estamos vivendo nessas sociedades profundamente militarizadas, pandêmicas, né? Em que o Estado define, né? Ou seja, como política pública aqueles que devem viver e aqueles que devem morrer, né? Então, é um conceito fabuloso, né? Está publicado também aqui no Brasil, numa revista da UFRJ, né? Foi publicado também como forma de livro, né? E, mais recentemente, o Mbembe tem trabalhado com a ideia do afropolitanismo, que não é uma ideia dele, né? Mas é uma ideia que ele vai esmiuçar, vai trabalhar, né? E é uma ideia no qual ele perpassa a identidade do africano construída de forma conectada com outras realidades que não aquela só do continente africano, ok? Então, em minhas gerais, esse é um pouco desse intelectual, tá? O Rivaiz Miúcia, bem mais. Quem tiver interesse, está aqui. Tem no site da Amazum o e-book que está atualizado, o outro não, mas quem tiver interesse, está aí na descrição, o contato, né? É só entrar em contato. Um abraço para vocês, até a próxima.